Entrevista com o lateral direito Rodrigo, o Botafogo se prepara para o jogo contra o Ituano no sábado fora de casa pela Série C do Campeonato Brasileiro e também já para a partida contra o Botupranguense na próxima terça-feira pela Copa Paulista. Rodrigo, a primeira pergunta é sobre esse jogo contra o Ituano pela Série C. Qual a sensação de estar entrando em uma partida sem nenhum valor, depois de tanto afirmar que o grupo era bem formado, com jogadores experientes e de boa qualidade, o Botafogo foi eliminado antes do final da primeira fase de classificação? Boa tarde. A sensação é sempre a mesma quando a gente veste a camisa do Botafogo e vamos entrar lá para poder vencer a partida, respeitando o adversário e para retomar o caminho das vitórias e para conseguir também ganhar essa confiança para a competição que a gente vai começar a disputar agora com todo mundo, que é a Copa Paulista. E também para dar trabalho e moral para o nosso treinador, o Samuel. A segunda pergunta, Rodrigo, já é visando a Copa Paulista. Como encarar essa Copa Paulista? Para o Botafogo ser um time de um orçamento maior que os demais e de jogadores considerados de divisões maiores, é obrigação o time chegar na final da competição? O nosso objetivo dentro do clube é buscar sim estar nas finais da Copa Paulista para valorizar o grupo coletivamente, cada jogador individualmente e também a camiseta do Botafogo. Mas a gente sabe que tem muitas equipes boas na competição que também vão brigar pelo título. A gente vai fazer de tudo para que consigamos chegar na final. A terceira pergunta, Rodrigo. O Botafogo já anunciou a renovação de contrato do Diego Guerra. O seu contrato vence em 30 de novembro de 2021. A diretoria do Tricolor já conversou com você? Se não, a Copa Paulista poderá ser a sua última oportunidade para ser garantido no Paulistão? Sim, o Botafogo já entrou em contato comigo, mas como a gente sabe no futebol, né cara? A gente tem que estar se provando, se dedicando a cada dia, fazendo jogos um melhor do que o outro para a gente criar essa expectativa boa tanto para continuar aqui no Botafogo, que é o meu pensamento, é continuar aqui. Mas se não for aqui, a gente fazer um bom trabalho em outro lugar. Mas o objetivo é continuar aqui sim. Rodrigo, a última pergunta é sobre o clássico Come Fogo, da última terça-feira. Depois do Come Fogo, o técnico Samuel Dias admitiu que o Botafogo jogou abaixo do esperado e chegou até a pedir desculpas ao torcedor. O elenco reconhece também que não fez uma boa partida porque o time não conseguiu se impor em casa contra um adversário que tem um ajustamento bem menor do que o do Botafogo. Faltou alma para o Botafogo conseguir vencer a partida e faltou o Botafogo entender melhor o clássico? Sabemos que não fizemos um jogo bom tecnicamente, mas o que não faltou foi a entrega, foi a vontade, não foi essa raça. Eu acho que também um dos fatores que influencia muito é o calor daqui de Ribeirão Preto. A todos que estão envolvidos no jogo sabem que isso faz uma diferença gigantesca na intensidade do jogo, você tem um jogo 3 horas da tarde, numa cidade seca como é aqui, você acaba perdendo o rendimento dos atletas, já fica um jogo mais lento. E clássico, a gente sabe que é 50-50 para cada lado, se você vacilar em um detalhe ou perder o foco em alguma coisa, acaba igualando e essa questão do financeiro não entra em campo. A gente sabe que tem essa diferença, mas isso não entra em campo. O clássico é um jogo muito igual, disputado como foi aqui. Claro que a gente sabe que não foi bem, mas que a gente vai buscar melhorar e vai evoluir na competição, muito também por conta da nova ideia de trabalho do professor Samuel, que vai implementar as suas ideias no dia a dia e agora vai ter tempo a partir do próximo jogo e isso vai começar a dar certo e vai fluir dentro dos jogos. E aí